A pesquisa do Instituto Paraná, divulgada nessa segunda-feira sobre a disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, mostra Carlos Viana e Nicolas Ferreira tecnicamente empatados em primeiro lugar no levantamento. O senador aparece com 23,8% das intenções de voto contra 20,7% do deputado bolsonarista. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, o que configura tecnicamente um empate. A pesquisa também avaliou as intenções de voto para a deputada Duda Salaberti, que teria 10,5% das intenções de voto, e o atual prefeito da capital mineira, Fuardi Noma, que teria 6,2%. Foram entrevistados 812 eleitores entre os dias 9 e 12 de março. O pleito está marcado para o próximo ano. Pelo visto, o depoimento do Nicolas Ferreira não teve nenhum desgaste para a imagem dele. Pelo contrário, a gente pontuou aqui no meio de Em Brasília. Ele aumentou o número de seguidores em suas redes sociais, depois do discurso feito em plenário, em que ele usou a peruca e se intitulou como Nicole. Então, essa pesquisa, esse levantamento feito das intenções de voto, só reforça que, de fato, a imagem dele, em nenhum momento, ficou desgastada depois do pronunciamento. Música 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 Música